Boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero dar uma dica porque está uma grande moda hoje fazer o gesso 3D hidrofugado. Só que é assim, o pessoal também está esquecendo que o gesso cola ele também tem que ser hidrofugado. Então o que eu vou trazer para vocês hoje? Vocês podem usar o SOS Gesso para fazer o seu gesso cola hidrofugado. Aqui tem um exemplo, isso aqui foi feito hoje, aqui é o gesso cola ele não está hidrofugado e aqui é o gesso cola com SOS Gesso. Então a gente está só lembrando de fazer o gesso 3D, impermeabilizar, vai estar esquecendo que o gesso cola também tem que ser hidrofugado. E para isso você vai usar o SOS Gesso. O mesmo produto que você usa para fazer sua moldura, você usa para fazer aí o seu gesso cola hidrofugado, tá bom? Mais uma dica do véio, tamo junto. Em breve vai vir mais coisas boas para vocês aí que é gesso, tá bom? Um beijo, fui!